Os bancadões, como são chamados os bailes a céu aberto, aterrorizam quem mora por perto. E são território livre para apologia ao sexo, ao álcool e às drogas. Resultado, o que deveria ser só diversão, virou caso de polícia. Que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixota dela, vai. Que o Enip é baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder caixota dela, vai. Que o Enip é baile de favela. São Paulo, Brasil, é a maior cidade da América do Sul, e é uma metropolitosa, post-apocalíptica metropolitana com 20 milhões de habitantes. Algumas pessoas estão tão ricas aqui, e tão preocupadas de suas ruas, que elas flamam por cima da cidade em helicópteros e não chegam. E outros, a grande maioria, moram em locais trabalhadores, fora das luzes do centro da cidade. Não há praia e pequeno espaço público em São Paulo, então os palestinos tendem a passar seus dias longos trabalhando ou partindo. Todos os tipos de música e subculturas existem aqui. Mas, durante os últimos anos, a cidade se inventou uma forma de música, que foi criada décadas atrás nas favelas do Rio de Janeiro. É chamado funk, ou pronunciado funk em português brasileiro. A versão que foi criada aqui recentemente é often chamada Funky Palestão, e se você encontra adolescentes aqui no dia em dia, especialmente em seus pobres, provavelmente estarão dançando para ela. A música, normalmente produzida em casa e performada na MPCs, foi provável para que as pessoas se movam ao mundo. As letras, however, são controvérsias. Funk's muitos críticos, que geralmente, mas não sempre, vêm da sociedade brasileira brasileira, acusam os MCs de promover violência, uso de drogas, general nihilismo, ou até o sexo subterrâneo. Mas os cantores, produtores, amigos e fãs da cena dizem que os críticos não entendem o humor ou o comentário social que está imbedido dentro das líricas. Outros dizem que eles realmente não importam, e que eles estão apenas ensinando as famílias por fazer as crianças dançando versões exageradas de sua realidade. Eu estava na rua fumando baseado Chegou a novinha e pediu para dar uns tragos Eu falei assim, vamos fazer um acordo Dá você pra mim o cu e fumo bem que tudo Dá você pra mim o cu e fumo bem que tudo Dá você pra mim o cu e fumo bem que tudo Dá você pra mim o cu e fumo bem que tudo Você é louco em cachorro Para melhor explicar o estado atual do funk brasileiro nós pedimos a Conjizila, um muito talentoso e muito influente diretor de música e muito influenciado na cena do funk brasileiro para vir conosco e falar com os produtores, produtores e os jovens fazendo isso tudo acontecer Como faz, empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Que nem no meu caso eu faço pra cara, eu gosto do funk, mano, que não é nem nem por causa do dinheiro, é porque eu amo mesmo, tá vendo, o funk O funk é aquela batida que envolve, tipo, qualquer pessoa que escuta uma batida de um funk, se o funk for aquele funk dançante, nenhuma pessoa consegue ficar parado, tá vendo, aqui no Brasil o funk move a maioria da juventude, tá vendo, O funk pra mim é a vida, o funk é o que faz a gente estar aí até hoje, é o pão da nossa mesa O funk pra mim é o meu trabalho, mano, meu meio de sustento, da onde eu sempre sustentei minha família Pra mim o funk é uma grande válvula de escape, uma grande ferramenta musical, cultural que vem pra, pô, pra salvar uma boa parte da preferência Então o que eu fazia antes do funk, eu não entrei na vida do crime, tá ligado, Eu passava fome, eu não tinha roupa, não tinha tênis, não tinha o que calçar, não tinha o que comer Aí ao invés de eu fazer o que era destinado a fazer, que todo mundo via, todo mundo falava, Eu prefiro crotar, tá ligado, fazer música, deixar a música entrar no caderno escrita E um dia eu falava assim, ah, Deus um dia vai me abençoar, mano, e eu vou ajudar a minha família E foi isso que aconteceu Então o funk na balada é um dos sonhos mais ouvidos aí, cada um era rico O funk foi conhecido como Funky Carioca, ou funk de Rio, e primeiro tomou em essa cidade's slums nos anos 80, como uma adaptação de Miami Bass As primeiras versões eram muito bem românticas, ou se tocou lindas pelas lutas diárias nas vidas dos brasileiros. Nos anos 90, o funk apareceu em e fora da consciência pública, mas muitas vezes tinha sua casa em partas como Baile Funky, ou Funk Dance, passados por gangues de drogas e os territórios que eles controlavam O funk no Rio era mais montagem, sabe? Era mais as batidas e tal, tipo assim, a Baixada já sobressaiu porque já começou a lançar os funk com letras, tipo, funk com história A versão atual, por exemplo, foi desenvolvida na costa de São Paulo, perto da cidade de Santos em o que se chama Baixada Santista O género passou por um período difícil, enquanto continuou a ficar perto das ruas liricamente, mas foi mais perto e mais para o sucesso comercial na vida real É por isso que a Baixada é uma das precursoras, depois do Rio de Janeiro Não existia nem funk em São Paulo, hoje é uma das maiores cidades aí Tipo, o funk é muito, anda muito em São Paulo hoje De todos os estados aí, eu acho que o mais forte está em São Paulo Mas quando surgiu na Baixada, não tinha lugar nenhum Tragically, several MCs lost their lives A polícia está investigando a morte de mais um cantor de funk em Santos, no litoral sul do estado Foi a segunda morte de um MC na região em menos de 10 dias E mais um cantor de funk sofreu atentado na Baixada Santista Foram disparados, nesse caso, 15 tiros contra o cantor É a sexta tentativa de assassinato contra cantores em menos de dois anos A conclusão que eu cheguei é que foi Deus, porque o tanto que passou ali as balas Só passava aqui assim, na reta da cabeça e nas costelas Nos últimos dois ou três anos, porém, uma explosão de produção de funk Outra de São Paulo se tornou em todo o país E quase, mas não até mesmo, se tornou mainstream As várias encarnações de funk e seus vídeos de música mais alto E os vídeos de música mais altos têm feito seu caminho ao internet do brasileiro O Melody é mais romântico, né? Toca bastante em rádio, novela O Melody é aquele que fala, mas não vai contar uma história de amor O Melody, você vai notar que é Melody Porque ele vai ter sempre um pum 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 E violão, mais levadinha de instrumento mesmo Mais síntese, som mais elétrico, mais PC Em 2012, 2013, veio o funk muito forte da ostentação, né? O funk onde a galera ostentava a mulher, ostentava bebida, ostentava joias Tipo assim, ele canta, e ele não tinha um par de tênis, mas hoje ele tem um par de tênis. A pretende da ostentação é que você fala de carro, de moto. Quando isso aqui surgiu no funk, muitos falaram, mas a molecada aí tá falando um negócio que não tem. Não tem, mas vários sonhos em ter. E hoje o funk proporciona isso. Vai, 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 vai. O funk ousado é o que? Fala da mulher que a mulher rebola, que a mulher quica, que a mulher senta, que a mulher isso e aquilo. É o funk mesmo, na realidade. Põe o pi aí, da putaria. Toca, fala o que acontece mesmo nos quatro paredes e tal, explicitamente. Ah, no meu caso, pô, é totalmente horror, né? É pra o pessoal cantar, dar risada. Tanto que a maioria do funk que eu cantaria hoje, o pessoal canta dando risada, achando graça. Ninguém para pra pensar na cena e a menina tá muito mal. O que a gente canta de ousado, de... que a gente deve censurar, é uma coisa que é especialmente para os bailes. Às vezes fica complicado a gente tocar um tipo de música dessa, que depois a gente vai ser como um exemplo da nossa filha de uniforma. Mas, infelizmente, quando a gente tá na noite, a gente tem que separar e ser profissional e tocar que o público quer ouvir. Já, 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 já falei que na faixa de Gaza só tem homem-bomb geral, sabe disso. Alto poder de impacto, quem tá portando... É, o funk proibidão é o que conta mais a realidade, não é crua mesmo. Tem dois estilos de proibidão. Tem um estilo que é o que mais ficou famoso, que passou em todas as televisões. É, o MC que fala mal da polícia, o MC que fala que tem que matar, o MC que fala que tem que roubar. Mas, às vezes, é o que ele tá falando que ele vê acontecendo. E o de proibidão, ele sempre vai jogar aquele tamborzão mais forte, às vezes com uma rajada com um som de suspense. E o proibidão é um pouco mais temático. É proibidão que você vê um pouco acontecendo nos filmes, nas histórias, e você quer trazer isso pro funk que não tem. Ah, 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 ah. Tastes change very quickly in the world of Brazilian funk. When the internet propels these stars to a position of minor fame, they race to take advantage of it. And since the fans of this music are neither old enough nor rich enough to travel too far from where they live to see the funk acts live, this means that funk performers and producers put themselves through punishing schedules to reach them. Eu fazia até 30 bailes por mês. Tem dia que tem 5. 5? Como que você fazia 5? Correria. Tempo reduzido e correria. Essa noite mesmo tem 5 bailes pra ser feito. Foi feito um baile às 11 horas da noite, um baile de meia-noite, esse tá sendo o terceiro baile e tem mais dois pra gente correr. Então a medida dos bailes aí é 5 baile na noite, até porque é 40 minutos, às vezes a galera escolhe o horário que quer. Então a prioridade é pra quem marcou primeiro e assim vai. Então 5 baile na noite é a medida certa que dá pra gente correr. E o máximo que eu fiz mesmo foi 8 baile na noite, mas contando com 3 matinê que foi mais cedo, começando 2 horas da tarde. Tipo assim, o show geralmente dura me hora, 40 minutos no máximo. Porque dali naquela casa vai ter que eu mais 3 MCs, mais outros 3 MCs. Aí se eu fizer uma hora de show, e os outros três fizer mais uma hora, já acabou a noite. Enquanto as aparências às vezes, o Brasil não é um país pobre. Globamente falando, o Brasil está no meio dos rankings da população. O Brasil é um país normal, nesse sentido. O que faz o Brasil único, são seus extremamente altos niveis de inigualdade, que são alguns dos melhores do mundo e são aqueles da Apartheid era da África. Tem algo como um sistema inoficial, em que a elite controla a maior parte da população, tende a emploiar maids, e tem uma cultura que é bem diferente do que viveu pela maior e menos rica da população. Alguns jornalistas brasileiros, por exemplo, admitem que eles nunca foram para uma festa de funk. Alguns admitem que eles não conhecem ninguém que tem. Mas, ao mesmo tempo, o funk foi semi-mainstreamado em recentes anos, e aumentou tens de milhões de hits no YouTube. Os performantes estão conscientemente das contradições, e lidam com elas diariamente. Na realidade, quando a gente vai para um bairro, a gente procura saber como que é a casa, né? Se a casa é público classe A, classe B, classe C, se é bairro de favela, se é bairro de comunidade. Então, a gente separa por classe. Se é uma classe A, a gente é mais por boys, então a gente separa mais o que está tocando na rádio, aquele funk que está tocando um melody e tal, que não tem muita ousadia nem nada. E quando a gente vai mais para a favela, a gente toca mais o proibidão mesmo, para a galera poder curtir, ficar mais à vontade, e escutar o que eles gostam de escutar. Eu faço público A, público B, público C, lugares que cabem 800 pessoas, outros lugares que cabem 5 mil. Recentemente, fui para a Vitória da Conquista Bahia, fechou uma multidão. Estive no carnaval também em Salvador, em fevereiro, fechou para milhares de pessoas, não faço nem ideia. Hoje em dia, tem casas de pessoas de poder aquisitivo alto, certo? A gente fez uma hoje, onde só tinha uma pessoa de uma classe um pouco melhor que a gente. Porém, não é de agora isso. A nossa massa mesmo vem da periferia. Então, até mesmo um baile onde o custo de entrada é alto, o custo de consumação é alto, a maioria do público é da periferia, entendeu? Eu me lembro até hoje, que eu comecei em 2007, tá ligado, no funk. Em 2008, 2009, eu vi o MC Copinhos, eu vi vários artistas lá do Rio, só ela dava Rio. E tipo, para conseguir alguma coisa do Rio, era muito difícil. só quem era monstrão, tipo, quem tinha um contato monstro com os caras, tipo, era parceiro miliano, conseguiam as batidas e era difícil para a cara achar uns bagulhos exclusivos, e era tudo a mesma batida. Só moldava o que era MC tal e entrou MC tal. Hoje em São Paulo não, nós estamos assim. Tipo, nós estamos criando nossas ideias, mano. Isso que está diferenciando. Olha, eu chego aqui, eu pego meu chinelo, tá ligado? Eu vou aqui na frente do microfone e faço assim. Já era. Aí eu vou e boto esse amor ritmo no funk. Olha os caras, caramba, você achou esse beat? Qual é o site? Não sei o quê. Falei, mano, eu tento diferenciar. Eu vou, pego uma caneta, um violão mesmo, um birimbau, que eu toco o birimbau, eu vou na frente do microfone e faço uns bagulhos diferenciados. Bato na cabaça, no boné, sempre uns bagulhos diferentes. Eu vou muito para o baile funk, tá ligado? Eu vou no baile, eu não bebo, não fumo nada. Tipo, eu fico assim, quieto, ouvindo todas as músicas que estão tocando, as batidas diferentes e tal. Nessa daí, eu procuro mesclar nas minhas batidas, entendeu? Aí quando eu mesclo, tipo, eu mesclo do zero. Tipo, uma latinha, um tamborzinho, sei lá, um pandeiro. Isso eu vou acrescentando aos poucos. Na verdade, tipo assim, o tambor é tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, mas ele é assim montado. Mas o cara, mil grau, ele pega lá e fala, tem um tchum, tchá, tchum. Então ele vai ter que ser inteligente montar e fazer o dele. Hoje é mais fácil. Os DJs pegam, faz um monte de colagem aí, e brotam aí na internet e falam, eu sou monstro, eu sou pai, eu sou antigo, eu fico só. Porque qualquer um, qualquer um vai. Não que qualquer um não possa vir, mas o funk tá aí pra todo mundo, mas nem todo mundo vai tá pro funk. Tá no Elipa, vou pegar essa patricinha e poupa se tá na pica. Vou pegar essa patricinha e poupa se tá na pica. Vou pegar essa patricinha e poupa se tá na pica. Tence, sobe, senta na pica no baile do Elipa. Tence, sobe, senta na pica no baile do Elipa. Tence, sobe, senta na pica no baile do Elipa. Ah, ah, dá no Elipa! Ah, ah.